O bicho em preguiça É o que parece um bicho em preguiça Que riqueza Ele fica Anda 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 até lá Agora vai Tchum 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 Mandando pra cima Não está conseguindo nem ficar aqui Opa E aiôôôas e aí a 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